E o som de Toninho Rezende fechou a quarta noite do inverno cultural aqui em São João del Rei. No anfiteatro do Campo Santo Antônio, as letras cheias de poesia e delicadeza do cantor e compositor tocaram o público que veio conferir a apresentação. Ah, o Toninho é um poeta, né? Além de músico, ele traz, assim, um conteúdo da vida, da natureza. Uma coisa que eu acho muito interessante no festival é justamente proporcionar às pessoas shows grandes, shows de pessoas com renome nacional e internacional, e também proporcionar oportunidade para as pessoas conhecerem o trabalho de um ícone da música regional. Especialmente agora, eu estou voltando neste inverno cultural a compor, a tocar e espero que todos tenham um bom show. Não há imaginação, nada pra fazer, não façam a oração, quando o mundo nesta vida será um grande amor, vai depender da paz anterior. Se a vida nos parece tão cruzada, tem coisas que nós não vamos saber. É só você andarem por minha reta, que Deus está olhando por você. E quando chega a hora de dormir, por mais que queira, o som não vem, que dá um chá pra gente relaxar, e uma oração vai muito bem.